Você vai estar em uma grande luta contra um lutador terrível e tem muita expectativa para esse lutador depois da sua suspensão por 9 meses. Como você vive com essa expectativa, sendo quase um lutador local e vendo que ela recebeu toda a atenção? Qual é o seu planejamento contra ela? Ela é uma luta muito jovem com poucas lutas, mas ela tem um estilo único e ela é muito agressiva. Qual é o seu planejamento contra um lutador assim? Então, City é uma lutadora muito completa. Veio emplacou 4 lutas no UFC de cara, bem rápido. Eu estou indo pela minha terceira. Mas eu estou bem preparada, onde essa luta foi, e eu vou estar bem preparada. E ela vai ver uma Poliana que ninguém nunca viu, na verdade. Não só ela. Vamos mostrar lá dentro como ninguém nunca viu. Que coisas vamos ver da Poliana que nunca viu antes? Então, é conseguir... O que eu digo é coisas que ninguém nunca viu ainda da Poliana, é eu vou conseguir me soltar dentro do octógono. Eu acho que ainda estou muito travada. Tem muita coisa aqui dentro que ainda tem que colocar dentro lá em cima. E eu acho que nessa luta eu vou conseguir desenvolver isso e mostrar para o mundo todo o que eu vim e por que eu estou no UFC. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Fiquei feliz em saber disso. Não sabia. E nós também nesse evento vai ser a primeira e única na Feminina, né? Que a outra luta caiu. Mas fiquei feliz, até arrepiei aqui por saber dessa notícia por você agora. O que você expectece do que a gente vai ter? Do que a Argentina e o Brasil tem uma grande rivalidade? Mas o sabor latino vai estar na sua parte. Então, eu tenho muitos fãs daqui da Argentina, dessa região nossa aqui, né? Então, eu acredito que a torcida vai ser nossa, vai ser pro Brasil. Acho que a rivalidade que existe no Brasil contra a Argentina é mais pelo futebol. Em questão de luta eles são bem ligados a nós. Então, acho que o público vai ficar a favor a nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.